Gente, pelo amor de Deus, o Davi já mostrou o rosto, eu já mostrei o rosto, mas só que o Mikael não mostrou. Um, dois, 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 dois... Pelo amor de Deus, gente Peraí Ó Vou colocar no vídeo pra vocês verem Olha o rosto dele Gente, tá travando muito aqui Oi, gente, esse meu rosto aqui Esse meu rosto, esse meu rosto Esse meu vídeo, tchau Agora olha o meu Olha o meu, gente Olha Tá carregando Então, gente Eu só vou mostrar o meu rosto Olha o meu rosto Isso aqui eu vou mostrar De um jeito diferente, vou ensinar ele Ó Davi, você clica aqui no Gosto de construir Depois clica aqui Na câmera, ó Eu tô aqui, ó Viu, gente Então isso é o meu Viu, gente Você vira o meu rosto Então, gente, tchau